Salve salve rapaziada, boa tarde, hoje dia internacional do rock, 13 de julho de 2013, não é uma sexta-feira como de praxe, sexta-feira 13, hoje é sabadão, nós estamos em Piracicaba, eu estou aqui com esse mano aí da minha frente que eu acabei de conhecer, chamado Márcio e a sua esposa, e aqui atrás de mim está o Donizete com a boa Ulisses, parceiraço, então, venham lá de Santana de Parnaíba comigo, aqui para Piracicaba, para a gente tomar um café lá no Estúdio K, da Cavazá, que vocês podem conferir lá no vídeo anterior, e agora nós estamos indo para São Pedro, nós não iríamos mais, a galera conseguiu nos convencer, tem um encontro de motos lá, então a gente vai lá dar uma conferida nesse encontro de motos, e de quebra vamos fazer umas curvinhas, eles falaram que tem umas curvas bacanas, então foi fácil de me convencer, conosco também estará o Batman, Ricardo Raya, o Batman de Piracicaba, ele pegou um caminho diferente ali atrás, antes de eu começar o vídeo, mas nós já vamos encontrar com ele já, Enfim, então vamos lá, vamos dar aquele pulinho lá no encontro, no encontro de motos, eu não sei o nome agora, eles me passaram, mas eu não vou saber dizer, então eu digo no próximo vídeo, se tiver bateria, se eu conseguir filmar alguma coisinha lá, aí a gente comenta no próximo vídeo, bom, então as motos, para quem não conhece, nós estamos com uma, uma GT Comet, a primeira lá vermelhinha lá da frente, uma GT Comet 650, nós estamos com uma Bull Ulisses 1200 cilindrada, que é essa aqui na minha frente, do meu amigo aí, do Nizete, a minha ER6N 2013, 650 cilindradas, e assim que nós encontrarmos com o Batman, que está caracterizado, vocês vão ver o cara caracterizado, gente boa demais, o Batman também está com uma ER6, modelo anterior a essa aqui, também 650, mesmo motor, mesmo câmbio, mesmo tudo, só o modelo que é diferente, e a moto dele, claro, personalizada, a Batmoto, perdoem a minha tosse, mas enfim, então é isso aí, vamos seguir, sentido, cidade de São Pedro, interior de São Paulo, estamos adentrando agora, SP308, se não me falha a memória, indo em direção ao encontro com o Batman, Batman de Piracicaba, ali o, o Donizete falando dos radares, para ficar esperto, então nós já tomamos uma multa hoje, eu e ele, quando estávamos vindo para cá, até a minha esposa perguntou, eu liguei para ela, ela perguntou, foi excesso de velocidade, eu falei, pior que não, se fosse eu ficaria até feliz, tomamos uma multa, por ultrapassagem, em local proibido, que beleza, mas enfim, o rodazinho está logo ali na frente, que eu estou ligado, já passei por ele hoje, 100 km por hora, vamos diminuir, e cadê o Batman, lembrando que nós estamos em Piracicaba, Cidade bacaninha, cara, aconchegante para caramba, gostei demais, cidade de interior, né meu, gosto muito de cidade de interior, malandro, é isso mesmo que eu estou vendo, é uma Hummer, eu não acredito em isso, é uma Hummer, olha que beleza, uma Hummer, deixa eu dar espaço para o cara, ele vai assustar que eu estou filmando ele, que coisa linda, olha o tamanho das rodas do bagulho, linda demais, linda, meu Deus, ela está logo aqui atrás de mim, linda a Hummer, linda, absolutamente linda, bom, queria que ela me passasse, ela vai entrar agora, queria que ela me passasse para eu filmar vocês, se está dando certo, vai entrar aqui à direita, monumento ali, na entrada de Piracicaba, ai meu Deus, que susto, pois é, já ganhei meu dia, vi uma Hummer, espero ter conseguido filmá-la para vocês, cadê o Batman, o Batman, o Batman sumiu, olha, é uma porrada de moto, provavelmente os caras devem estar voltando de lá, ah, sei lá, sei lá, asfalto legalzinho, estou gostando, deixa eu ver, tem mais uma moto vindo atrás de mim aqui, está longe ainda, deve ser o cara não, porque a gente não está em uma velocidade alta, e ela não está alcançando, estamos precisando abastecer também, que da hora, um radarzinho, 60 por hora, uma coisa que é interessante vocês repararem, reparem que o mano lá da frente, lá da Comet, o Márcio, ele que é da cidade, ele que conhece a região, nós não conhecemos, então reparem que, quando nós estamos nos aproximando de um pedágio, de um radar, ele pisca, a lanterna, ele dá uns toques no freio, ele dá uns toques e solta, o freio, para poder nos alertar, isso é interessante, porque, assim a gente já está sabendo, que tem alguma coisa, algum tipo de risco, alguma coisa do gênero lá na frente, então é bacana para caramba, meu lado do outro lado da pista, estou vendo uma MT3, é isso mesmo? Não, não é, é só um farolzinho personalizado, uma Hornet, ela deu uma afinada, no foco do farol, ficou parecendo o farol da MT, até, Vamos lá. Deixa eu ver, que bom que nós paramos aqui. Olha lá o Batman, que assim nós abastecemos. Enfim, eu vou parando esse vídeo por aqui e a gente já continua no próximo. E aí E aí E aí E aí E aí